Antes de começar esse vídeo, eu preciso fazer uma pergunta rápida para você que está assistindo. Você é uma pessoa vaidosa? Você se preocupa com a maneira e o bem-estar que você tem de sair bonita fora de casa? Essa é uma pergunta que, com certeza, você já deve ter feito para você várias vezes. Todo mundo quer estar da melhor forma e da melhor maneira possível e se sentindo da melhor maneira possível quando o assunto é beleza. E é por esse motivo que eu vim aqui falar com você hoje. Eu venho aqui apresentar para vocês uma empreendedora que está fazendo o maior sucesso na cidade de Swindon e que, claro, quando a palavra é sucesso, não tem como eu não dar uma passadinha aqui para estar apresentando para vocês. Eu venho hoje aqui apresentar para vocês a Valéria Lucre. É uma empreendedora que está trabalhando com estética na cidade de Swindon e que está trazendo um serviço e procedimentos que estão renovando quando o assunto é estética. Um dos serviços que está fazendo o maior sucesso aqui no Reino Unido no momento e que a Valéria está trazendo para a cidade de Swindon é a camuflagem de estrias com tinta ou sem tinta. E quando eu digo camuflagem, gente, acabaram-se as dores de cabeça quando o assunto é estria. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo, com certeza, em algum momento da sua vida já deve ter dado aquela olhadinha para baixo assim, ó. E muitas vezes a gente nunca fica feliz com o que vem. E essa dor de cabeça acabou. A partir de agora você pode entrar em contato com a Valéria e ela vai estar ajudando você com esses novos procedimentos que estão literalmente valorizando melhor todas as curvas que você, mulher, tem e trazendo uma beleza que, com certeza, vai inovar a partir de agora aí na sua casa. E não é só isso não, hein, galera. Ela também está trazendo a camuflagem de olheiras. E isso eu falo que, para mim, isso é a solução dos meus problemas. Acabaram-se as dores de cabeça. A partir de agora a Valéria vai estar trabalhando junto com você para consumir com aquelas olheiras terríveis que muitas vezes o dia a dia faz com que a gente tenha e vai trazer um rosto mais limpo, refrescante, para que você saia lindo de casa. Mas assim, eu quero deixar bem claro também que não são apenas esses serviços que a Valéria Lugro está oferecendo para vocês. Ela traz uma inovação e uma lista de serviços que, com certeza, vão fazer e vão abrir um sorriso nesse rosto maravilhoso que você tem. Então, não deixe de entrar em contato hoje mesmo para saber quais são os serviços e como é que você que está aí do outro lado desse vídeo pode fazer a sua marcação. Eu só sirvo de ponte realmente para apresentar esse serviço maravilhoso que, a partir de agora, você aí da cidade de Suíno pode estar usufruindo todos os dias. Então, para mostrar que nós somos amigos, porque eu não consigo ter um serviço desse na minha porta e não estar apresentando para vocês. Então, para mostrar o quanto nós estamos juntos, todos os detalhes que você necessita saber da Valéria você agora tem aí na frente da tela, onde você pode estar entrando em contato com ela e fazendo a sua marcação para começar a utilizar esse serviço maravilhoso. Acabaram-se olheiras, acabaram-se estrias, acabaram-se o pesadelo de não estar se sentindo bem com a sua pele. A partir de agora, a Valéria Lugre vai mostrar como se faz para você se sentir a pessoa mais linda do mundo. Então, não deixe de entrar em contato. E, claro, que se você necessitar de alguma informação, Ricardo está aqui para você, né, meu querido? Não se preocupe, porque, ó, é só entrar em contato comigo. Se você necessita de alguma informação ou se você não entendeu alguma coisa, porque, claro, né? A pessoa aqui tem toda a informação que você precisa. Então, pode entrar em contato pelo meu Instagram, que eu estou super disponível para você. Eu, como vocês estão vendo, já estou aqui, ó. Está do meu lado essa princesa que está fazendo esse trabalho incrível. Então, se você é como eu e necessita de um trabalho de estética, principalmente nessa área aqui, ó, está vendo? Não deixe de entrar em contato com a Valéria Lugre, que eu tenho a certeza que você vai ficar satisfeitíssimo com esse serviço profissional e de qualidade que ela está fazendo. Agora, a pergunta que eu tenho para você que está assistindo esse vídeo é... Vai continuar me olhando com essa olheira ou você vai entrar em contato com a Valéria? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, claro, a gente se fala aqui, ó, daqui a pouquinho, no próximo vídeo, né? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho